Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou de férias, mas eu não podia deixar de produzir esse conteúdo maneiro pra vocês. Então, mesmo de férias, vai sair sim Reacted Setups. Então, sejam bem-vindos ao 21º Reacted Setups. Lembrando que quem quiser participar é só enviar. Tem duas opções, tem por e-mail ou pelo Discord. Tô deixando as duas opções aí na descrição. E lembrando também que eu tô deixando o link de todas as recomendações que eu falei no vídeo, também na descrição. Então, agora, bora pro vídeo. O primeiro inscrito do vídeo de hoje é o Milton Braga. Ele tem 29 anos de idade, é técnico de informática, usa o PC pra jogar FPS e mora em Portugal. Normalmente, eu percebo logo de cara quando setaps são de fora do Brasil. Mas, desse caso, eu jurava que ele era daqui. Ele usa uma mesa da IKEA com dois gaveteiros Alex Drawer e um tampo de cozinha. Inclusive, eu vou visitar pessoalmente nos Estados Unidos essa loja que vende esses gaveteiros e essa mesa. E vou fazer um vlog sobre isso. Caso já tenha saído, tá aparecendo aí no card. Ele usa dois monitores, sendo o principal um ASUS de 32 polegadas Quad HD 165 Hz e o secundário um da HP com resolução Full HD. De periféricos, ele usa um mouse G Pro X Super Lite. O teclado é um Duck One 3 e ele customizou lubrificando todos os switches. Ele usa um mousepad branco da Glorious e esse pad é lindo, mas suja que é uma beleza. E dá até pra ver que o dele já tá sujo, inclusive, é onde ele passa os braços. Infelizmente, mousepad branco é tristeza. Mas, uma ideia é que se você quiser manter um mousepad branco, é você investir em um mousepad de vidro. Eu mesmo tenho um branco da Pulsar há mais de um ano e ele tá zero. E sempre que ele suja com alguma coisa, eu só passo um pano e já era. Um detalhe é que ele quis manter a paleta branca em tudo. Até o microfone e o braço articulado do microfone são brancos. A organização de fios tá bem feita, ele escondeu os cabos de energia atrás do gaveteiro, igual eu faço. Eu acho que fica bem mais clean, é mais fácil de fazer e não fica um monte de cabo passando de um lado pro outro. O PC dele não parece estar pronto, ele comentou de ter planos de mudar a GPU. Até porque o PC dele tá uma loucura. Ele tem uma placa-mãe topo de linha com um i7-14700K, 48GB de RAM, sendo duas memórias de 24K cada, DDR5 e de placa de vídeo uma 1660 Super. Ele escreveu que quer colocar uma 4070 Super e fechar o gabinete com as fãs da Lian Li e eu acho que tá bem encaminhado. O setup do Milton ainda não tá pronto, merecia esperar pra finalizar, mas a gente tá precisando de mais setups pra aparecer aqui. Então a gente incluiu o setup dele no vídeo de hoje. Mas mesmo assim eu vou deixar a minha opinião. Deu pra ver que na parede dele tem uma tomada lá no alto. Eu aproveitaria ela pra colocar uma prateleira bem embaixo e ligar um LED na prateleira. Eu também gosto da ideia de colocar um pegboard da IKEA na parede da esquerda, pra deixar os periféricos que você for mudando com o tempo. Como sua parede já tá com marca de pé embaixo, uma boa ideia também seria aproveitar e jogar uma tinta nessa parede. E pra mim uma cor que combina muito bem com o setup branco é a cor chamada cinza crômio. Tem de várias marcas, você vai achar em qualquer lugar do mundo. E ela é um cinza bem claro, que na minha opinião dá um bom destaque no setup e não fica ofuscando nada. Obrigado por participar. O segundo inscrito do vídeo de hoje é o Rafael Lobão. Ele tem 27 anos de idade, é fisioterapeuta, usa o PC pra jogar jogos de tiro e de corrida e mora na cidade de Salvador, na Bahia. O Rafael reduziu o setup dele pra conseguir no mesmo espaço colocar um simulador de corrida. Mas mesmo com um espaço menor, ele conseguiu otimizar bem, manter muita personalidade e fazer um setup bem organizado. Ele usa um monitor de 27 polegadas, 75 Hz no setup principal, acoplado ao suporte F410 da ELG. Ele usa periféricos com fio, o mouse é um Redragon Invader M719 e o teclado é um Logitech G213. Em cima de um mousepad com uma temática de dragão chinês, que sozinho ficaria meio sem sentido. Mas com o contexto todo do setup, acho que combina bastante. Especialmente que ele tem vários detalhes orientais no setup que se complementam. Considerando que ele usa o PC pra jogar FPS, eu trocaria o mouse por um sem fio. No ar ele tem várias opções na faixa de 200 reais, que são mais leves, são sem fio e com sensor mais atualizado. Que pode te ajudar bastante na questão de jogar FPS. Eu vou deixar aí na descrição ótimas opções de mouse custo-benefício e teclado eu também consideraria trocar, por quê? Não é porque esse seja ruim, mas é que sua mesa é pequena, ela tem 1,20 de largura. Então seria uma boa ideia você comprar um teclado 65% sem fio. Pra mim é o tamanho ideal, porque ele tem todas as teclas essenciais, ocupa pouco espaço e ainda assim tem um preço ótimo. Também vou deixar outras opções aí na descrição. A organização de fios dele tá impecável, mesmo sendo dois setups, não aparece fio nenhum. Isso que ele ainda usa periféricos com fio, surreal, muito bem feito, parabéns. O setup secundário dele é um cockpit pra jogar jogos de corrida. Ele usa um cockpit Xtreme Racing Virtual Experience V3. Com um volante e pedal G920 da Logitech, ele usa um monitor ultrawide de 34 polegadas com 160 Hz e um detalhe sutil, preso na parede com um extensor e um suporte F410 da ILG. Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso com extensor de metal, mas foi uma ótima ideia pra aumentar o comprimento do suporte. Boa ideia. O PC dele tá bonitão, é um gabinete Ryzen Mode Glass com fãs da Lian Li, modelo Infinity, e tem um i5-13400F com 32GB de RAM e uma RTX 3060. O setup do Rafael não é nem de longe o mais caro que já passou por aqui, e tão pouco maior, mas mesmo assim ele conseguiu chamar minha atenção demais. Porque a execução foi muito bem feita, nada aqui é estupidamente caro, mas tá tudo no lugar. Os cabos tão bem organizados, o setup tem personalidade, com a questão oriental, tem os quadros, tem o carro em cima da placa de vídeo, tem o cockpit, enfim, são muitos acertos. Parabéns demais, Rafael, e muito obrigado por participar. O terceiro inscrito do vídeo de hoje é o Lucas, ele tem 29 anos de idade, usa o PC pra jogar FPS e mora na cidade de Jaboticabau, em São Paulo. Bom, se você entrou nesse vídeo atrás de setups diferentes, o setup do Lucas vai ser um prato cheio pra você. Como são muitas coisas, eu vou devagar pra gente conferir cada detalhe. A mesa dele foi feita há 10 anos atrás, tem 2,83m de comprimento e 80cm de largura. É simplesmente gigante. Em cima dessa mesa enorme, ele deixa um monitor de 30 polegadas da Superframe com 200Hz e um monitor portátil da marca Upper Effect com 17 polegadas. Atrás do monitor portátil, ele tem um belíssimo stand de monitor da marca Ama Setups, na cor preta, que ele usa pra esconder algumas coisas do setup. E eu acho que o stand de monitor é uma ótima ideia, especialmente quando combinado com monitores portáteis. Já que o stand de monitor consegue esconder os cabos do monitor e deixar ainda mais clean. E como todo bom jogador de FPS, é claro que ele tem vários periféricos diferentes. O mouse é um Pulsar X2v2 com scroll modificado. Eu já fiz review desse mouse no canal e é um ótimo mouse. O teclado é um Rex 3C com keycaps Aku Samurai. De fone de ouvido, ele usa intra-auricular, um Red Zero. E também tem caixas de som da Edifier brancas no modelo RM4. O mousepad dele é um Artisan Ninja FX laranja. Mas por baixo desse mousepad, ele usa um outro, que é um de feltro convencional. Ele tem um microfone da Fifine, modelo AM8, preso no suporte low profile também da Fifine. E usa uma interface de áudio da mesma marca. Os fios do setup dele estão bem organizados na calha da Soul Design, que é ótima pra esse tipo de mesa que não tem os gaveteiros. Assim você consegue colocar as tomadas, os filtros de linha, os clumpers, tudo no centro da mesa e você consegue deixar bem organizadinho. O PC dele foi montado dentro de um gabinete H510 Flow da NZXT e tem um Ryzen 7 5700X 3D com 32GB de RAM e uma RTX 3070 modelo Game Rock. E combinou muito com o setup dele. Eu posso afirmar que o setup do Lucas é único, muito diferente do convencional. Desde a lightbar dupla até o grafite estilo japonês enorme na parede dele. As plantas de bambu na mesa são detalhes que diferenciam muito o setup dele. Parabéns pelo setup e obrigado por participar. O quarto inscrito do vídeo de hoje é o Guilherme Soriano. Ele tem 31 anos de idade, é filmmaker, usa o PC pra trabalhar e mora na cidade de Vinhedo, em São Paulo. O setup do Guilherme tem uma vibe completamente diferenciada, com personalidade de sobra e muitos detalhes pra gente olhar. Então vamos um passo de cada vez. A mesa foi feita por ele, com uma madeira pinus, tem 1 metro de comprimento e 60 centímetros de largura e é um tamanho pequeno, mas é suficialmente e especialmente pra ele, porque ele não joga. Embora a mesa dele seja pequena, ele fez a proeza de colocar 3 monitores. Sendo o principal, o monitor 4K da Samsung, com painel IPS e 10 bits. É um monitor profissional pra trabalho. E o secundário é um LG Ultra Wide, Full HD de 25 polegadas. E o terceiro é um portátil de 15 polegadas. Os periféricos deles são mais simples da linha Office da Logitech. O mouse é um KQN60, o teclado um M720 Triathlon, o fone é da One Audio e além do fone, ele tem caixinha de som da marca Tomate. Esses periféricos são bem simples, mas ele disse que já teve os da linha MX Keys da Logitech e não se acostumou. E aí ele vendeu e comprou esses de novo. Mas pra ele que só trabalha, acho que dá conta de sobra. A organização de fios dele tá bonitinha, inclusive se liga na ideia. Ele prendeu um acessório na tampa da mesa pra segurar os cabos USB no lugar. Facilitando pra ele conectar e desconectar os cabos, por exemplo, na câmera. Fica super bonito, organizado, bem simples de fazer, custo praticamente zero. Baita ideia. O Guilherme produziu um setup completamente fora do padrão dos setups gamers. Inclusive construiu toda uma área de café profissional do lado do setup. Imagina só, eu tomaria uns 5 litros de café por dia sentado aí tranquilamente. Tá doido. Tudo bem elaborado, com vários quadros que exaltam a personalidade dele. Setup lindo demais. Parabéns Guilherme e muito obrigado por participar. O quinto e último setup do vídeo de hoje é do Gustavo Amorim. E é a definição do básico que funciona. Ele tem 20 anos de idade, é desenvolvedor e mora na cidade de São Paulo. Ele usa uma belíssima mesa da Soul Design com um tamanho ótimo de 1,85m de comprimento e 65cm de profundidade. Tamanho ideal, na minha opinião. Não fica grande pra um monitor e não fica pequeno pra dois. O setup dele tem um monitor só de 24 polegadas, 144Hz, preso e um suporte de parede da PCS igual o meu. Inclusive, nesse caso, um suporte de mesa até ficaria melhor pra passar os cabos. Mas como você já tem esse suporte na parede, dá pra resolver isso sem problema. Uma canaleta branca da cor da parede no meio do monitor consegue esconder tranquilamente o cabo do monitor. Solução barata, simples e rápida de fazer. E pode anotar, só de fazer isso, você vai olhar pro seu setup e falar, putz, ficou muito mais bonito. Os periféricos dele são muito bons, ele usa um mouse Lanzu Atlantis Mini. O teclado é um Apple Maker TH80, customizado com keycaps Wobby e switches AcuSilver. O mouse pad é um PK Control, que é super custo-benefício. Sobre os fios, tenho dicas legais pra te dar. A primeira, eu já falei, coloca uma canaleta no meio do monitor que você vai me agradecer depois. A segunda dica é colocar um espiral organizador pra descer os cabos do seu PC. Assim você nunca mais vai ver esses cabos que aparecem atrás do gabinete. Outra dica bacana é você colocar um gancho colado com fita dupla face mesmo no tampo atrás de cada gaveteiro. Assim você vai eliminar esses fios que passam de um lado pro outro e ficam caídos. Fica clean, você nunca mais vai ver esses cabos e também você vai gastar tipo 10 reais pra comprar. Um detalhe que eu percebi, você só tem um cabo DisplayPort passando do PC pro monitor. E eu tô vendo que você tem um notebook na esquerda e um PC na direita. Você não falou nada sobre isso, então eu tô presumindo e palpitando sem saber se é seu caso. Você comentou que é desenvolvedor. Então eu vou partir do princípio que esse notebook seja da empresa que você trabalha e você usa o PC pra jogar. Então anota essa dica. Toda vez que você vai trabalhar, eu imagino que você coloque um cabo HDMI do seu notebook pro monitor. E você tirou esse cabo só pras fotos do React, eu entendo. Provavelmente toda vez que você vai trabalhar, além de colocar um cabo HDMI no notebook e liga no monitor e fica o cabo pendurado. Você provavelmente tira os dangles do TH80 e do mouse e liga no notebook. E faz esse revezamento todo santo dia. Eu já fiz isso, é horrível. Então a minha sugestão, tem um hub que você consegue conectar todos os seus periféricos em dois PCs diferentes. E tem um botão que você reveza, PC, notebook. Isso é assim, a salvação pro home office. Eu já fiz isso por três anos. Eu sei que é ruim, mas esse produto pode te ajudar. Dá uma olhada, não é produto caro. Eu vou deixar o link aí na descrição. Inclusive, tudo que eu dei dica durante esse vídeo, tem link aí na descrição também. O PC dele é preto e branco, com gabinete H510 da NZXT. Eu acho esse gabinete lindo. Ele tem um Ryzen 5 5600 com uma RX 6600 XT. PC ótimo pra Full HD, super equilibrado e com uma estética muito bonita. Esse gabinete é atemporal e eu gosto muito dele. A única merda é que só tem uma fã em cima, mas faz parte. O setup do Gustavo é o básico que funciona, como eu falei. Bem minimalista, funcional, muito bonito. Parabéns e obrigado por participar. Pessoal, tá mandando bem demais, né? Deixa aí nos comentários qual foi o seu setup favorito do vídeo de hoje. E lembrando que eu tô precisando de mais setups pra react. Então, se você quiser mandar seu setup, é só mandar. Tem aí na descrição o e-mail e o Discord. Então, fiquem à vontade, é só mandar. E lembrando, mais uma vez, que tudo que eu indiquei no vídeo de hoje também tá aí na descrição. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal. Deixa um like se for possível. E espero você no próximo vídeo.